Olá, boa tarde. Você acompanha a partir de agora informações do governo federal. Eu falo ao vivo do Palácio do Planalto e trago informações sobre a agenda do presidente Jair Bolsonaro, que hoje, na manhã de hoje, ele teve uma agenda curta aqui no Palácio. Teve apenas duas reuniões com os senadores Otto Alencar e Haroldo de Oliveira e também com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, junto com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, hoje está em audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Lá, ele pôde falar e explicar aos parlamentares mais sobre o projeto de lei anticrime que está tramitando no Congresso Nacional. Nessa apresentação aos parlamentares, ele defendeu a aprovação da proposta, mas disse que está aberto às sugestões apresentadas por ele e também quaisquer outras observações feitas pelos parlamentares. Sérgio Moro voltou a defender que as mortes no Brasil estão relacionadas ao crime organizado e à corrupção. Ele disse ainda que a corrupção retira a capacidade de se resolver, de se combater esse tipo de violência. Moro afirmou ainda que o governo está aberto ao diálogo para garantir essas mudanças consideradas fundamentais para aumentar a segurança da população. Vamos ouvi-lo. O foco do projeto é exatamente esse. Endurecimento em relação à criminalidade mais grave, novos instrumentos para investigação eficazes, seja na área de dados, seja na área de métodos e, por outro lado, o enfrentamento de pontos de estrangulamento da legislação processual penal. Nós apresentamos o projeto via Câmara, está lá tramitando. Quando chegar ao Senado, vamos fazer o possível para dialogar com os senhores senadores e senadoras para convencê-los do acerto do projeto. Claro que estamos abertos a críticas, sugestões e aprimoramento. O ministro da Justiça e Segurança Pública aproveitou para fazer um pequeno balanço desse período em que está à frente da pasta, ou seja, esses primeiros meses do ano. Sérgio Moro falou, inclusive, sobre a operação Carnaval. Falou de forma positiva dessa operação, especialmente a parte realizada pela Polícia Rodoviária Federal, já que apresentou redução nas mortes e nos acidentes nas estradas. Explicou ainda que reforçou as equipes que atuam na Operação Lava Jato. O ministro Sérgio Moro adiantou aos senadores alguns projetos que pretende implantar ainda em 2019, como, por exemplo, um centro integrado de combate ao crime. Essa ação vai começar em Foz do Iguaçu, no Paraná. Um dos carros-chefes que nós queremos fazer ainda esse ano é a criação de uma espécie de Fusion Center. O nome, evidentemente, não é esse. O primeiro é que nós queremos criar em Foz do Iguaçu. Qual que é a ideia? Nós vamos reunir lá agentes da Polícia Federal, agentes da Polícia Rodoviária Federal, agentes da Receita Federal. Vamos ter um elemento de ligação com o COAF. Nós vamos ter ali também representantes das forças policiais estaduais. Nós vamos colocar também lá agentes dos países circunvizinhos e esses escritórios vão trabalhar conjuntos. Por que Foz do Iguaçu? Porque há uma grande preocupação com a tríplice fronteira e Foz do Iguaçu acaba sendo uma, vamos dizer assim, uma porta de passagem para drogas, armas e contrabando que, no fundo, atinge praticamente todo o país. Esse é o projeto piloto. Sendo o projeto piloto bem-sucedido, a nossa intenção é criar outros escritórios em outras áreas geográficas do país. O ministro Sérgio Moro falou ainda sobre o programa de enfrentamento à criminalidade violenta. Essa iniciativa, o ministro Sérgio Moro pretende colocar em prática ainda em 2019 para garantir a segurança dos municípios considerados mais violentos, com altos índices de crimes violentos. E nesse projeto piloto, cinco cidades serão selecionadas como ponto de partida. É fazer uma espécie de convênio entre a União, Estado e o município com elevada incidência de violência, para que haja uma ação consertada entre as forças de segurança para redução drástica da criminalidade em áreas especialmente afetadas. Concomitantemente, ou logo em seguida à realização desse projeto, entrariam ações de cunho urbanístico, social, de outros ministérios, também coordenados com os órgãos estaduais e do município em questão, para que houvesse uma ação, vamos dizer assim, uma política social e urbanística, mas também orientada especificamente para a redução da criminalidade nesses municípios afetados por índices elevados. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Você acompanha também informações do governo federal nas nossas redes sociais. Continue com a gente na NBR e a TV do governo federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri